Cara! Não tá ajudando! Escuta aqui, Omnitrix. Não quero gosma, não quero insectoide. Me dá algum ET que ajude a desarmar essa coisa pra sairmos vivos dessa. O Alien X! Ele é real! Então esse aqui é o Alien X? Maneiro. Mas já era! Oh, veja, Bélicos. Me entende, sou um fernos de cidade novo. Ótimo. Me avise quando for embora. Espera, então o universo vai ser mesmo destruído? Será que tem que fazer tanto barulho? Ai, é tão fútil. Mas também é triste ver todos morrerem. Bélicos! Serena, tem que me deixar usar o Alien X pra parar o Anik Larg. Ai, eu consegui falar. Ah, já é tarde demais. O quê? Não pode ser. Eu temo que seja assim. Ai, eu sinto tanto pela sua decepção. Como assim decepção? É o universo. É tudo o que eu conheço. É tudo o que existe. Existiu. Praticamente. Mas o Alien X consegue consertar, não é? Não é? O Alien X faz muitas coisas. Mas nós dois temos que concordar. Bélicos! Ah, Serena. Tá bom. Mas da próxima vez que o universo e tudo o que a nele for destruído, não me venha chorando. É tudo o que eu conheço. Ué, cadê o...